Acesse no Youtube Canal Batidão dos Hits O canal que é sucesso É o Fúria Tá nem pra brincar desse jeito, Dembélé É o avançado Chamando Dembélé Novinha safada gosta de agressividade Empina na saliência do jeitinho que tu sabe É bola gostoso desse eu em ti Eu sei que tu quer, eu também tô afim Eu vou fazer daquele jeito, nunca vai esquecer de mim Vai filha da puta, me soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Bota tudo, bota, maltrata, maltrata Tira o bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Tira o bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Soca, 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 soca Maltrata, me achota, tira, bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem bele É os avançados Tem believe, não tá ligado que nesse jogo você já queria, né? Meu avançado favorito Não vinha safada gostar da depressividade E empata na sala e ensia do jeitinho que tu sabe É bola gostoso desse momento, eu segui do pé, eu também tô afim Eu vou fazer daquele jeito, nunca vai esquecer de mim Vai filha da puta, me soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Vai filha da puta, soca, 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 soca Agora tudo vai, dano, maltrata, maltrata Tira a bota na boca, vai filha da puta, soca, 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 soca Tira a bota na boca, vai filha da puta, soca, 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 soca Tira a bota na boca, vai filha da puta, doce, 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 doce Moจ, doce, doce